Olá, começa agora mais uma edição aqui do seu programa Comunidade Urgente, aqui na tela da TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1 e também na internet. Eu convido você para acompanhar os destaques de hoje. Esgoto e lixo causam transtornos em rua no bairro Quaserma, em São Luís. Ônibus do Sistema Semiurbano voltam a circular na Grande Ilha. Ministro da Justiça, Flávio Dino, lança Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, aqui no Maranhão. E ainda, os cuidados com a pressão arterial, uma doença silenciosa que acomete boa parte da população. Essas e outras notícias, a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou o Elton Oliveira e estou aqui com as principais informações do dia. Informações da região metropolitana de São Luís e também do interior do estado, para você que sempre acompanha a gente. Obrigado pela audiência, pela companhia. E você também pode fazer parte aqui do nosso programa. Enviando fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema, aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Manda para a gente 982-37-8028. A gente quer conhecer os problemas aí da sua comunidade, da sua cidade. E mais que isso, queremos cobrar dos órgãos públicos uma solução. Então participe, 982-37-8028. Você pode também participar pedindo um alô, mandando um alô para alguém que estiver acompanhando a gente. Pode fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar. Esse é o programa Comunidade Urgente, que está só começando. E começamos aqui o nosso programa hoje falando de um problema considerado comum em toda a grande São Luís. Um vazamento de esgoto em um trecho da Rua 14, no bairro Quaserma, na capital, está causando transtornos aos condutores, pedestres e principalmente moradores. Os desjetos escorrem pela via exalando mau cheiro e deixando o ambiente insalubre. Para piorar a situação, nas proximidades uma calçada está cheia de lixo. Já havíamos falado desse problema nos programas anteriores. E até agora nada foi feito. Caema. Caema. Precisa resolver isso daí. Há um bom tempo já está essa situação. Esgoto vazando. E aí você imagina, olha só. Atrapalha o trânsito. Causa um mau cheiro. Principalmente para quem mora ali naquela rua, naquele trecho da Rua 14. E para piorar, como eu falei, tem esse lixo. Ah, pelo amor de Deus. Um cenário totalmente complicado, né? E olha que o Quaserma está ali numa área já considerada nobre da capital. Olha o tanto de lixo. Galhos, sacolas, restos de materiais de construção. Tudo isso numa rua, numa calçada. Um espaço do pedestre. E aí eu pergunto para você, como é que uma pessoa vai passar ali? Ela precisa descer da calçada, andar no meio da rua, correndo inclusive risco de ser atropelada, para poder seguir a sua caminhada. E ela pode até escorregar, porque o esgoto passa ali pela sarjeta e pega parte da pista ali da Rua 14, no bairro Quaserma. Complicado. Fica aqui o nosso pedido para que a Caema solucione o problema. E para que a população também não jogue lixo, não descarte em qualquer lugar, como calçadas, praças. Logo mais à frente tem um ecoponto, né? Um ecoponto ali. Não custa nada andar mais um pouquinho, mas para descartar o lixo no lugar certo. Olha, e voltaram a circular no final da manhã de hoje os ônibus do sistema semiurbano na Grande São Luís. As linhas do semiurbano, que correspondem a 30% da frota total de ônibus na Grande Ilha, atendem os municípios de Passos do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. A decisão de retomar a circulação das linhas de ônibus do semiurbano foi tomada após uma reunião realizada na tarde de ontem entre representantes da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o SETI, e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Maranhão. Agora, a gente ouviu, recebemos aqui várias reclamações, né? Muitas pessoas reclamando aí porque demora dos coletivos, alguns quebraram porque passaram esses três dias parados, né? E aí quando foram colocar o ônibus para funcionar, ele saiu da garagem, mas pregou nas avenidas e superlotação. Não dá, não dá porque esses coletivos estão indo até o centro da cidade. E na volta, quando vem trazendo a população lá do centro, já vem cheio e aí nas paradas seguintes eles não param porque já estão lotados, superlotados. Então o certo mesmo é acabar a greve geral, tanto os ônibus semiurbanos quanto os ônibus urbanos. Na tarde de hoje ficou marcada aí uma reunião para saber se a greve continua ou não. A gente espera que não, né? Eu estou sem essa resposta agora aqui, o resultado dessa reunião. E olha, no próximo bloco, Lamaçal toma conta da estrada velha no município de Rosário. E ainda, ministro da Justiça, Flávio Dino, lança programa nacional de segurança pública com cidadania aqui no Maranhão. Eu volto em instantes. E ainda, ministro da Justiça, Flávio Dino, lança programa nacional de segurança pública com cidadania aqui no Maranhão. E ainda, ministro da Justiça, Flávio Dino, lança programa nacional de segurança pública com cidadania aqui no Maranhão. E ainda, ministro da Justiça, Flávio Dino, lança programa nacional de segurança pública com cidadania aqui no Maranhão. E ainda, ministro da Justiça, Flávio Dino, lança programa nacional de segurança pública com cidadania aqui no Maranhão.